Olá pessoal inscrito aí do canal, lancei o terceiro vídeo aí para você entrar e comentar e participar de 3 lavadas para a próxima sexta-feira Desde já agradeço a todos e boa sorte Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você estar recebendo a notificação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho